Voltamos com o programa Encontro com o Povo ao vivo de Boa Vista, Roraima, falando aqui sobre os benefícios do INSS. Você tem dúvida? Você sabe como é que chega a aposentadoria, o prazo, os benefícios todos relacionados a isso? Então tire todas as suas dúvidas aqui no programa Encontro com o Povo de hoje. Nós estamos conversando aqui com o Tiago Turcatel, que é o gerente de benefícios do INSS, que vai falar mais sobre esse assunto. No bloco anterior nós falamos de alguns benefícios relacionados ao INSS. Mas agora, Tiago, voltando a falar sobre esse assunto, o contribuinte que for demitido, ele que tem a carteira assinada, é demitido, como é que ele faz para depois começar a contribuir? Bem, o trabalhador que vem a ser demitido do seu emprego e vai começar a buscar e não encontrar um novo emprego, ele pode ficar um ano sem contribuir. O período máximo de contribuição sem que ele perca a qualidade de segurado é um ano. Então, durante esse um ano ele ainda vai ter essa proteção do INSS, da Previdência. E se ele passar a trabalhar de forma autônoma, ele pode procurar o INSS pelo 135, indo nas nossas agências e fazer a sua inscrição como contribuinte individual. Ou se ele não estiver fazendo nenhuma profissão e ele ficar, por exemplo, ele começou a se dedicar aos estudos para passar no concurso público. Ele é enquadrado lá no INSS como facultativo. Então, ele pode procurar o INSS, fazer a sua inscrição como facultativo e passar a contribuir normalmente com a Previdência. Existe um prazo aí de contribuição, a pessoa que é com carteira assinada? Isso. Não existe um prazo, mas a gente recomenda que ele não deixe estapolar um ano sem contribuir. Porque se ele passa um ano, em regra, ele perde essa qualidade de segurado. Então, às vezes ele precisa de um auxílio doença, então ele vai ter que ter um número mínimo posterior de novas contribuições. E se ele fizer uma contribuição antes de um ano, ele não precisa ter um número mínimo. Ele já deve ter, se provavelmente ele já tiver contemplado esse número anteriormente. Agora, Tiago, por exemplo, a pessoa parou de contribuir, como eu fiz a pergunta de demissão, entre outros assuntos relacionados a parar com a contribuição. A pessoa vai lá no INSS, depois de ela já ter contribuído, vamos supor, 10 anos. Ela perdeu praticamente esses 10 anos e ela vai começar do zero ou não? Como é que acontece isso? Bem, toda contribuição vertida ao INSS, ela é computada, ela não se perde. Ele trabalhou 10 anos lá atrás e agora ele passou esse tempo todo sem contribuir, ele volta a contribuir, vão ser somadas. Claro, existem algumas regras. Se ele quer, por exemplo, um auxílio doença que exige um ano de carência, esse um ano não vai ser contado só lá atrás, vai ter que ser contado um período recente, de mais quatro meses. Então, existem umas regras, mas nunca se perde a contribuição. Não, a contribuição sempre vai estar constando lá no INSS e ela vai ser contada para fim de algum benefício. Agora, qual é o prazo? Vamos falar sobre a aposentadoria. Qual é o prazo para receber a aposentadoria? Bem, a aposentadoria por idade, porque são várias aposentadorias, né? Vamos começar falando pela aposentadoria por idade e vamos desmistificar algumas coisas que a população acha. Não basta ter só a idade. A aposentadoria por idade, ela exige que o trabalhador urbano tenha 65 anos o homem e 60 a mulher e que tenha 15 anos de contribuição. São 180 contribuições, né? Que equivale a 15 anos. Então, muita gente pensa que, ah, vou completar 65 anos, vou ter uma aposentadoria. Se ele nunca contribuiu de carteira assinada, ou nunca trabalhou de carteira assinada, ou nunca contribuiu para a previdência como contribuinte individual, ele não vai conseguir esse benefício. Então, é interessante que a pessoa já passe a contribuir, já busque a previdência, saia da informalidade, ou se quer ficar na informalidade, faça uma inscrição e pague a previdência, porque a previdência, a gente considera ela, a gente faz uma comparação com uma asseguradora. Você só vai ter direito se você contribuir no futuro. Quando precisar, você terá esse benefício. E a aposentadoria por tempo de trabalho e também tem a questão da idade também, por tempo de idade? Bem, a aposentadoria por tempo de contribuição, que ela, na verdade, não existe mais a necessidade de uma idade. Ela exige uma quantidade, um número mínimo de contribuições, que no caso do homem são 35 anos de contribuição e da mulher 30 anos. Nesse caso, completando esse período mínimo de contribuição, vai ser concedida a aposentadoria. Aí, claro, quanto mais jovem ele se aposentar, vai incidir o fator previdenciário, que leva em consideração a idade, e o benefício tende a ser um pouco menor. Então, é uma balança, né? Tem que ser feito os cálculos para saber o que é mais vantajoso para o segurado. Agora, Tiago, qual o teto máximo da aposentadoria se uma pessoa recebe, por exemplo, 5 mil reais por mês e contribui com esse valor? Ela vai receber... com esse valor não, descontado desses 5 mil, né? Ela vai receber isso em sua aposentadoria? Bem, em excesso existe um teto, né? Que o teto hoje está em 4.190 reais. E quando é feito o cálculo para a contribuição do INSS, nunca... o valor do salário base nunca ultrapassa isso. Então, se a pessoa ganha 5, 6, 7 mil, se ela for calcular a contribuição que está descontando o contra-cheque dela, ela vai perceber que é em cima de 4.129. Então, 4.190, desculpa. Daí, ele não vai... então, o que ultrapassar isso não vai ser descontado. Então, acontece às vezes com pessoas que têm dois empregos. Em um emprego ele desconta 4 mil, em cima de 4 mil reais, o que ultrapassa... no outro emprego só precisa ser descontado o que passa isso, 190 reais. Então, esse vai ser o valor considerado para o cálculo do benefício. Quando o trabalhador procurar o INSS para requerer essa aposentadoria, é feito um cálculo. Então, muito difícil receber o último salário. Porque pega-se todas as contribuições que o trabalhador fez de julho de 94 em diante, faz a correção monetária, né, para saber o valor atual desse salário, dessa contribuição, exclui os 20% menores, desse montante de 80% é feita uma média, soma todos e divide pelo número. Aí vamos chegar ao salário de benefício. Em cima desse salário de benefício, vai se aplicar o fator previdenciário, se for aposentadoria por tempo de contribuição, vai se calcular a porcentagem, se for aposentadoria por idade. Então, é muito difícil o trabalhador conseguir ficar com o último salário. Só se ele vem ganhando, vem recebendo salários mais altos e, de repente, o salário dele cai. Então, pode ser que a aposentadoria dele fique até superior à sua última contribuição. Não tem essa regra com a última contribuição. Ou seja, tem um teto, então, a ser pago da aposentadoria. Qual é? É, o teto é 4.190 reais. Mesmo que, como você falou, ele recebesse, contribuísse com os 10 mil ou mais do que isso, ele vai receber esses 4 mil? Isso. Um exemplo que eu faço muito, as pessoas ligam o fator previdenciário a um redutor da aposentadoria. Só que, na verdade, o fator previdenciário, ele pode elevar a aposentadoria se o trabalhador tiver mais de 35 anos, mais de 65 anos. Ou seja, é um trabalhador que se aposentou tardiamente. Já tivemos casos, assim, de pessoas que continuaram trabalhando e não quiseram se aposentar. Quando foi feito o cálculo da sua aposentadoria, o fator previdenciário dele fez que o salário dele passasse o teto. O salário dele era abaixo do teto. Só que, com a média e com o fator, passou o teto. Aí, claro, não recebeu a mais. Ficou limitado ao teto da previdência. Bom, então, a gente vai continuar a falar sobre a aposentadoria no próximo bloco. Não sai daí, que esse assunto é bem interessante, viu? Não sai daí, que esse assunto é bem interessante, viu? Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.